Meu irmão, tenho observado a tua vida, o Senhor tem propósito na tua vida, coisa grande pra tua vida. O Senhor vai te abençoar, esse é o ano da virada na tua vida, eu sei que tu tem semeado em oração, Deus tem visto tua lágrima, Deus vai te dar uma nova oportunidade lá no teu trabalho, o Senhor falou comigo a teu respeito, vai duplicar tua renda. Pô, é comigo mesmo, pastor, mas tu tem que se santificar mais, meu irmão. Tem que vir na corrente da fé, não pegou na culpa, não pegou no medo, pega na ganância. É infalível. É melhor que vender droga. Comercializar religião é melhor que vender droga. Se não pegar na culpa, pega no medo, e se não pegar na culpa e no medo, pega na ganância. Deu pra entender? Deu pra entender como é fácil? Explorar o mecanismo religioso. Existe um ser espiritual, mais poderoso que você. Ele tem poder pra te abençoar e pra te amaldiçoar. Então você tem que fazer a coisa certa pra ele te abençoar e não pode fazer coisa errada, senão ele te amaldiçoa. Agora você vem e diz assim, mas eu não consigo fazer tudo certo, eu faço coisa errada. O irmão tem que oferecer sacrifício a Deus. Eu acompanhei uma senhora da minha igreja, por exemplo, que o pai dela estava enfermo, terminal, com câncer. O pai dela disse assim, eu quero ir na igreja universal. E ela disse assim, papai, é universal não, papai. Ela disse, não, eu quero ir na igreja universal, eu quero passar lá na bênção dos pastores. Agora, o seu pai, terminal, com câncer, pede pra você levá-lo na igreja, pra os pastores orarem por ele. Você não vai levar? Você vai levar, tá certo? Aí ela levou. Pôs o papai na cadeira de rodas e levou na igreja universal. Aí entrou na fila da oração, os pastores aqui em cima do palco, com a mão estendida, orando por quem passa embaixo. Ela passou com o pai uma vez. Passou com o pai a segunda vez. Passou com o pai a terceira vez. Na terceira vez, quando ela saiu, alguém falou assim, o senhor é a terceira vez, né, pra essa sala aqui, por favor. Três vezes não resolveu, amigo, não resolve mais. Então, entra na salinha. Chegou lá na salinha, tinha outro pastor com o pessoal da terceira vez. Aí o pastor falou o seguinte, Vocês que passaram aqui, Deus não abençoou, Deus não curou, Deus não levantou, é porque vocês não têm fé. Se você não tem fé pra Deus curar, você tem que oferecer um sacrifício de compensação da sua fé, um sacrifício a Deus. E você vai dar uma oferta agora ao Senhor, pra Deus abençoar a sua vida. Aí você ali, segurando a cadeira de roda do seu pai, você pensa assim, pô, esse cara tá me, ele tá me tirando. Ele tá abusando da minha boa vontade. Mas você olha pro seu pai. Aí o seu pai, terminal, com câncer, ele olha pra você e diz assim, minha filha, faça uma oferta pra essa igreja. O que é isso, papai? Esse cara, ele tá abusando do seu sofrimento, papai. Minha filha, faça uma oferta pra essa igreja. Você faz ou não faz? Aí, muito contrariada, você abre a sua bolsa e tira o talão de cheque. Aí o pastor diz assim, mas olha a oferta que você vai dar, hein? Porque se você fosse buscar um médico bom aqui em São Paulo, não ia ser dez reais a consulta, não. Quanto mais Deus, não estão falando do médico, estão falando do médico dos médicos. Quanto é que você vai dar de oferta pra Deus, o médico dos médicos? Dez reais. Quanto é que vale a saúde do seu papai? Quanto é que vale a vida do seu filho? Dez reais. Aí o que você faz? Você preenche o cheque, dá a bolsa, dá o vale-refeição, dá o passe do metrô, você dá tudo. Culpa, medo, ganância. Aí vamos supor que você não levou seu papai lá na igreja. Você não levou, você falou, pai, isso é enganação, pai. Aí dali a uma semana o papai morre. Aí lá no velório do papai, a mamãe diz assim pra você, minha filha, e se a gente tivesse levado ele lá na igreja, hein? Aí você não dorme nunca mais. Você não dorme nunca mais. Você entendeu como a religião tem um potencial diabólico, escravizador, e que é um campo pra oportunista mau caráter? Você entendeu? E você entendeu como esse mecanismo religioso é um instrumento de manipulação, especialmente das pessoas que sofrem. Especialmente das pessoas que estão abatidas pelo peso da sua culpa. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo o Jornal Nacional e aconteceu o seguinte, era um dia de um santo padroeiro aí de alguma coisa e tinha uma multidão ali na porta da igreja do tal santo. E o repórter foi lá e entrevistou uma senhora que estava lá. Aí ela disse assim, disse assim pro repórter, eu estou aqui porque eu quero agradecer a graça alcançada. Falei, qual é a graça alcançada da senhora? Falei, eu consegui marcar consulta pra minha filha pra daqui a três meses. Antigamente a graça alcançada era a cura da filha, né? Agora nós estamos num país tão nojento que marcar consulta pra daqui a três meses já é uma graça alcançada. Então num país com essas dificuldades pra um povo que sofre, especialmente um povo pobre, sem recursos, sem condição, sem qualificação profissional, com mais filho do que planejado, qual é a alternativa? É a religião. E quem sabe isso, e é mau caráter, é cínico, é cafajeste mesmo, é instrumento do diabo, usa e abusa dessa gente. Dessa gente sofrida. E que tem na sua índole de formação religiosa esse mecanismo de existe um ser superior que pode me abençoar ou me amaldiçoar, se eu cumpro a minha obrigação, eu recebo benefício. E como eu não tenho outra porta de saída pra miserabilidade da minha vida, a porta de entrada de um templo ou de uma instituição religiosa é o caminho que me resta. Então, a religião no nosso país, especialmente, eu não quero nem falar do mundo, e quero falar especificamente da religião cristã, essa pouca vergonha que é a Aparecida do Norte, e essa pouca vergonha que são as igrejas evangélicas que sobrevivem de um mecanismo de exploração da culpa, do medo e da ganância. Então, eu quero falar disso. Essa experiência religiosa, ela é nefasta, ela é danosa. E ela não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nada a ver com a espiritualidade cristã. Porque se você pegar a espiritualidade cristã, você encontra a cruz do Calvário. O que é a cruz do Calvário? A cruz do Calvário é a quebra radical desse mecanismo de mérito e demérito, bênção e maldição. O que diz o Evangelho? O Evangelho diz que na cruz Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. E tomou sobre si nosso pecado, a nossa culpa, que o escrito de dívida que era contra nós está cravado na cruz do Calvário. Então, se você, por aventura, chega pra mim e diz assim, pastor, descobri umas coisas erradas que você está fazendo aí, eu vou dizer ele. Pois não, meu irmão, qual que são as coisas erradas? Diz aí, quais são elas? Olha, Deus está furioso contigo. Não, Deus não está furioso comigo, não, porque eu estou debaixo da cruz. Agora, essas coisas erradas que eu estou fazendo podem acabar com a minha vida, com a minha família, com o meu ministério, podem acabar comigo. Mas nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem principado, nem espada, nem frio, nem nudez, nem nenhuma criatura. Falei, meu irmão, eu vejo uma maldição na tua vida. Na minha vida, não, porque a maldição que tinha sobre a minha vida foi cravada na cruz do Calvário. Eu, em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. Mas tu está andando errado. Eu falei, eu e tu, e a torcida do Corinthians, meu amigo. Quem não está andando errado? Todo mundo aqui anda errado. A gente anda é a sombra da cruz. Aqui a gente não se relaciona com Deus com base nos nossos méritos e nos nossos deméritos. Não é a parábola do filho pródigo? O filho que vai embora e quando ele volta, ele diz, pai, pequei. Verdade ou mentira que ele pecou? Não sou digno de ser chamado teu filho. Verdade ou mentira? Verdade. O que eu fiz é um negócio descabido. É verdade. Entretanto, o pai faz o que com ele? Abraça e diz, meu filho, eu te amo. Eu te perdoo, eu te recebo em casa. Você nunca deixou de ser meu filho. Eu nunca deixei de ser teu pai. Eu nunca deixei de te amar. E a minha mão nunca esteve recolhida. Sempre esteve estendida. Foi você quem saiu de casa. Foi você quem deu as costas para o meu amor. Foi você quem começou a achar que eu era ruim para você. agora eu sempre fui bom. Eu sempre te amei. Eu sempre te quis. A distância entre nós dois aconteceu na tua cabeça. Não no meu coração e na minha cabeça. Então Rubem Alves disse que quando o filho pródigo volta para casa, Deus o abraça e diz, meu filho, não precisa confessar o seu pecado porque eu não somo débito. Eu não somo débito. Aí o filho mais velho que ficou em casa veio com aquele papo. eu te obedeço, eu te sirvo. Para! Para, meu filho, porque eu não somo crédito. Não somo crédito. Nós nos relacionamos não em função dos seus méritos e deméritos. Dos seus créditos e débitos. Nós nos relacionamos em função da minha graça e do meu amor. E você fala, isso aí é novo testamento. Não, isso aí está embutido na espiritualidade judaica. Com amor eterno eu te amei e com misericórdia eu te atraí. Oséias. Qual é a queixa de Jonas para Deus? Eu sei que o Senhor tem coração mole. Eu sei que o Senhor é um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. O pessoal fala assim, o Deus do Velho Testamento tinha um chicote na mão. O Deus do Novo Testamento é puro amor. Não é nada disso não. No Deus do Velho Testamento nem o Salmo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Pode durar o choro ou transcorrer de uma noite no entanto a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a sua ira dura só um momento no entanto o seu favor permanece a vida inteira. Esse é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o mecanismo religioso faz com que a gente olhe para o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo confundindo-o com os outros deuses. Aí a gente não enxerga que Deus é pura bondade, é pura graça, pura benevolência. O Pai de Jesus Cristo não dá mais para um camarada vir para você e dizer olha, se você for fiel no dízimo Deus vai abençoar a sua casa. Não, Deus não abençoa ou deixa de abençoar a minha casa porque eu sou fiel no dízimo ou sou infiel no dízimo. Por quê? Porque Deus me abençoa por causa da cruz do Calvário. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou como não nos entregará com ele também todas as coisas. Romanos 8 Não é porque eu sou o merecedor do favor de Deus eu jamais serei. Parábola do fariseu e do publicano graças te dou o Senhor porque eu mereço todas as bênçãos eu sou melhor do que esse cara. Aí Deus fala não, você não entendeu você não entendeu você não você jamais conseguirá chegar diante de mim e apresentar uma uma folha que diga pra mim que você é credor e eu sou devedor eu sou o Deus altíssimo eu sou o Deus três vezes santo você jamais conseguirá chegar diante de mim como credor Senhor mas eu dei o dízimo triplicado e aí? Aliás eu quero dizer que você só deu o dízimo triplicado porque antes eu te dei pra dar de volta porque se eu não tivesse te dado você não teria nada pra me dar isso é Davi 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 quando faz a grande consagração de oferta pra construção do templo ele diz graças te dou porque das tuas mãos recebemos e as tuas mãos devolvemos tua Senhor é a riqueza o poder a honra a glória a vitória a majestade porque teu é tudo quanto no céu e na terra e tu dominas sobre todos nas tuas mãos estão força e poder contigo está o engrandecer e a tudo dar vida eu tenho o que pra dar pra Deus só aquilo que ele já me deu então quando eu dou eu não sou credor não faz sentido eu te dou mil reais de mesada mesada boa hein aí você me dá cenzão e diz pra mim assim ó te dei aquele cenzão e eu sei lá hein você é um cara de pau meu você se acha credor te dei mil você me dá cenzão você ainda acha que você é credor e eu sou devedor então a bênção de Deus ela não vem por causa dos nossos méritos e a maldição de Deus não vem por causa dos nossos deméritos a cruz nos liberta desse mecanismo da religião hein fala assim olha o castigo de Deus vai cair como paga do teu pecado mentira já caiu na cruz o diabo vai atazanar a tua vida porque tu deu brecha mentira eu estou debaixo da cruz e Deus vai te abençoar se tu vier aqui e fizer a corrente dos 40 dias mentira não tem nada que Deus possa tenha pra me dar que ele já não tenha concedido por causa da cruz do calvário agora vir na corrente da fé dos 40 dias pode me ajudar na minha disciplina pode me ajudar a estar na corrente da fé em vez de estar no bar bebendo aí é outro papo mas que isso do meu relacionamento com Deus e a bênção a maldição de Deus na minha vida depende desse mecanismo de obrigação e benefício não depende a cruz do calvário desmonta essa lógica da culpa do medo e da ganância entende o que eu quero dizer? do que eu quero dizer? me arrumou é obviamente que a rook o que eu quero dizer o que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer